Fala aí pessoal! Beleza? Bom pessoal, vendi a XRE! Que loucura, hein? Menos de um mês? É pessoal, mas é assim, você compra um motor, o negócio não está te atendendo, natural que você se desfaça. Então, eu vou aproveitar pessoal, e passar um pouquinho da minha opinião, como ex-proprietário da XRE, e vou passar a minha opinião aí para vocês. Então pessoal, primeira coisa, apesar de estar me desfazendo da moto com menos de um mês, eu vou deixar claro para vocês uma coisa, eu gostei da moto. Ah, mas você está vendendo e gostou da moto? Então vamos lá, primeira coisa, eu gostei da moto, primeiramente, pelo fato de ser uma moto muito econômica, ter uma ergonomia muito boa, uma moto fácil de pilotar, levinha, a moto realmente, ela é top pessoal, porém, depende muito qual a utilidade que a gente vai dar para essa moto, tá? Então, no meu caso pessoal, muita estrada. Então, pelo fato de pegar muita estrada, pessoal, a gente tem essa situação aqui, essa moto, ela não desenvolveu uma velocidade final muito grande, pessoal, então, ela acaba se tornando um pouco perigosa, na minha opinião, para a estrada, tá? É, lógico que também influencia peso, influencia outros fatores, mas na minha situação, pessoal, é uma moto que ela roda aí no ponteiro, bem, aqui ó, 110, 115, mas o motor mesmo assim, ele já fica em alta, ele está grilhando, nessa situação, pessoal, ela não se torna muito econômica, então ela está rodando no etanol, a gente já vê aí que rodou 172,7 km, só que já está beirando a reserva, pessoal, então, vai fazer aí, andando nessa velocidade, vai fazer em torno aí de 19, 20 km por litro no etanol. Mesmo assim, não é ruim, pessoal, é um consumo, até que eu considero um consumo baixo, né? E hoje em dia, contando aí a alta de preço de combustível, os valores que estão, então, acho que até é fundamental a gente ter um meio de transporte econômico, pessoal. Porém, quando a economia começa a comprometer a sua segurança, a sua integridade física, eu acho que já foge um pouco da balança a questão da economia. Então, no meu caso, pessoal, que pego muita estrada, eu rodo pelo menos aí 400 km aí na semana, né? Então, acaba se tornando um pouco perigosa, porque hoje em dia você tem caminhão andando a 100, 110 km por hora, e você pega uma subida, o motor dessa moto, ele não desenvolve muita velocidade. É, uma velocidade compatível com uma moto 190 cilindrada. Na verdade, é assim, quando a gente vai comprar uma moto, infelizmente, a gente não tem oportunidade de fazer um teste legal, né? Então, a gente vê vídeo, a gente escuta comentários e tal, mas a gente não tem uma oportunidade de pegar uma estrada, sabe? De fazer um teste que você consiga realmente conhecer a moto e aí sim você teria uma opinião em comprar ou não comprar. Por isso que eu decidi, pessoal, vender a moto, peguei, já comprei outra moto, mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo. Comprei uma moto mais antiga, numa posição muito parecida com essa, posição de pilotagem. Comprei uma moto, vou falar o ano, pessoal, comprei uma moto 2011, porém é uma moto que ela já tem ABS, tem alguns equipamentos já de segurança que essa aqui não tem e um motor mais potente, pessoal. Então, essa aqui, apesar de ela ter ABS, pessoal, ela tem ABS apenas na roda dianteira. Então, se de repente precisar de uma frenagem, uma situação aí que realmente precisa utilizar um ABS, alguma coisa, tem na roda dianteira, tem na roda dianteira, mas não tem na roda traseira, então isso aí também acho que não seria tão mais caro para a Honda colocar esse ABS aí também na roda traseira. Eu tive que fazer uma frenagem outro dia, realmente você sente a roda traseira, você sente a roda traseira travar. Então, acabou que resolvi vender a moto. Fora isso, pessoal, como eu falei, uma moto leve, uma moto que para andar na cidade é extremamente econômica, faz em média de 30 no etanol, vai, 28, 29 a 30, de média, pessoal, é uma média excelente para rodar no etanol. Na gasolina, para mim, fez em torno aí de 37, 38, mas em situações que o piloto aí é mais levinho, já teve caso que eu vi, não vi também o abastecimento na bomba, pessoal, igual eu costumo fazer, mas teve caso que eu vi que o piloto mais leve chegou a fazer aí, aliás, chegou a fazer 45 km por litro na gasolina, pessoal. Então, realmente, a moto é extremamente econômica, moto leve, moto motor ótimo para andar na cidade. Na estrada, ele fica com a rotação muito elevada para manter aí 110, 120 km por hora. O próprio mecânico da Honda falou que não é bom manter na estrada por muita frequência aí, igual eu tenho feito esse motor em alta rotação. Então, na balança aí, pessoal, na minha situação, é melhor vender. Mas, isso não significa que a moto é ruim ou que a moto tem algum problema. A moto é excelente, pessoal. Se eu tivesse como manter uma moto apenas para essa finalidade de andar por aqui, andar na cidade, com certeza, pessoal, eu manteria, porque é uma motinha extremamente boa, pessoal. Extremamente boa mesmo para poder fazer a correria do dia a dia dentro da cidade. Pessoal, então, eu vou alentar aí para vocês os principais pontos positivos da XRE 190 e os principais pontos negativos, isso na minha humilde opinião, pessoal. Então, vamos lá. Pontos positivos da moto. Posição de pilotagem, a ergonomia é muito top, a ciclística da moto é uma moto bem leve, uma moto que, ela é realmente, ela é muito fácil de pilotar, pessoal. É uma moto alta, né, pra mim isso é bom, eu tenho 1,83, então é uma moto que talvez ela não seja muito legal para quem tem uma estatura aí abaixo de 1,70, 1,75. Então, na minha opinião, é um ponto positivo a moto ser alta, uma ciclística legal, é muito econômica, pessoal, exceção na estrada, mas é uma moto aí que, na cidade, ela vai fazer, se for no caso de ser um piloto aí pesado ou que eu não mude com garupa, ela vai fazer facilmente 30 km por litro na gasolina e vai fazer aí entre 25 e 27 no etanol, isso na cidade. Na estrada, pessoal, o consumo diminui bem, né, então, isso eu vou deixar, é, pra elencar nos pontos negativos. Então, o consumo urbano, excelente, pessoal. Então, a moto, é uma moto top, eu acho uma moto bem legal, uma moto boa de ter, porém, na cidade, pessoal. Ó, pra quem quer fazer uso na estrada, eu não aconselho. Agora, vamos elencar os pontos negativos dessa moto. Vamos começar já pelo que tá tudo difícil, né, pessoal? Então, o preço da moto, pessoal. Essa moto, é, tá variando o preço dela aí, 0 km, o primeiro que não tem a pronta entrega. Então, quem tem pé de meio que quanto quer, é, tá partindo aí, pessoal, de 20 mil e 500 reais e podendo chegar aí até 22, 22 mil e 500 reais. Esse valor é de maio de 2022, pessoal. Se a gente vai vendo esse vídeo mais pra frente, pode ser que já tenha subido mais ainda, pessoal. Então, outra coisa, pessoal, que é muito ruim, como eu até mencionei, quando eu tava apontando os pontos positivos, é o consumo rodoviário, pessoal. Em função disso, a rotação, ela tá muito alta, consequentemente, o motor fica bem gastão na estrada, pessoal. Quer dizer, bem gastão pela cilindrada, né, pessoal? Ele vai fazer aí, no etanol, entre 17 e 18 quilômetros por litro na estrada. Na gasolina, vai fazer entre 23, 24, 25 quilômetros por litro. Isso vai dando a 110, 120, pessoal. Isso também varia, é, quanto peso a gente tem na moto. Outro ponto. Negativo dessa moto também, pessoal, é a iluminação. É, vem um farol aí, com lâmpada quente, não a iluminação em LED. Essa iluminação, pra quem pega a estrada à noite, é muito ruim, pessoal. É muito ruim, de verdade mesmo. A ponto de correr até um certo risco de não ver alguma coisa na pista. Então, realmente, isso é um negócio crítico, pessoal. A iluminação dessa moto é muito ruim. É, uma outra coisa, pessoal. E, talvez, a última, última voltamento, a última reclamação com relação a essa moto, pessoal. Isso, talvez, seja não só na XRE, mas em toda a linha Honda, algum gênio inverteu, achou que deveria inverter, pessoal, a posição da buzina com a seta, pessoal. Isso atrapalha demais, principalmente, quem anda em outra moto, pessoal. Eu tenho a minha moto de final de semana, ela é do modo tradicional, buzina embaixo, a seta aqui em cima. E a gente, quem anda de moto, pessoal, tem já esse costume. Então, a Honda inverteu numa situação de emergência. Mas, às vezes, que você possa precisar buzinar, pessoal, pode ser que você se atrapalhe e tenha algum acidente em razão de uma imbecilidade que a Honda promoveu, pessoal. Olha aí, olha a situação. O caminhão começou, tem que dar uma acelerada. Eu estou aqui segurando o carro. Não passo o caminhão. O caminhão acerela. Olha só, pessoal. Isso é complicado. Então, por esses motivos que eu me desci dessa motoca aqui, pessoal. A estrada, ela é muito complicada. Bom, então, como eu estava falando. O que eu estava falando é assim. Então, pessoal, eu estava indignado com a posição aqui que inverteram. Isso é uma questão de segurança, pessoal. Uma questão de segurança. Se você pilota só uma moto Honda, tudo bem. Isso vai se adaptar. Não tem nenhum problema. Agora, todas as motos tinham a buzina aqui embaixo. Inclusive, a Honda. Qual o sentido, pessoal, de mudar a posição da buzina? Nada a ver a buzina aqui em cima. Principalmente no começo, logo que eu peguei e compro um dia demais, pessoal. Às vezes eu ia dar seta, buzinava. Às vezes eu queria buzinar, apertava a seta. Então, um resumão aí, pessoal. Uma moto que tem que comprar para utilizar aí em cidade. Ou talvez um pedacinho curto. Um, três, cinco, até uns dez, quinze quilômetros de rodovia. Beleza, pessoal. Não tem problema. Agora, viagem longa. Eu que pego muito nada de sol. Vou, faço trechos aí. Cento e vinte, cento e trinta, cento e quarenta quilômetros. Realmente, ela deixa um pouco a desejar. Aí você tem que aguentar os caras aí passando. Então, a moto é boa, porém, mais indicada aí a um trecho urbano, pessoal. A estrada fica um pouquinho complicada de taxa de R$190, pessoal. Aliás, eu acho que pegar a estrada com uma moto, talvez, com menos de duzentos e cinquenta cilindradas, é um pouco de loucura. E é um risco para quem está pilotando e, principalmente, se você está levando alguém na garota. Então, pessoal, XRE é moto boa, porém, na minha opinião, é uma moto urbana, pessoal. Não é uma moto para a gente pegar rodovia, pessoal. Não é uma moto para a gente andar na cidade, uma moto econômica. E é isso aí. Pessoal, um abraço para todo mundo. Fui!